O Inter acaba de fechar mais uma contratação. Tem atacante chegando no elenco colorado. E uma negociação que, sinceramente, não me agrada muito. Bom, conforme informação divulgada agora há pouco pelo jornalista André Hernan, o Inter fechou a contratação do atacante Wesley. Wesley, ex-Palmeiras, um jogador até muito útil no Palmeiras, de Abel Ferreira, que foi para o Cruzeiro e acabou não conseguindo se firmar por lá. Teve péssimas atuações pela equipe mineira. E agora, segundo o André Hernan, portanto, o Inter foi lá e fechou a contratação do jogador. Atacante de 24 anos, muito veloz. Repito, que mostrou qualidade, foi útil com Abel Ferreira, mas hoje é inegável. Não vive boa fase. Tanto é que, nas redes sociais, a torcida do Cruzeiro está comemorando a saída do jogador. Mas, como eu falei, não é uma contratação que me agrada. Por quê? Principalmente por causa dos valores. Conforme divulgado pelo jornalista André Hernan, o Inter, para contratar o Wesley, assume o restante de uma dívida que o Cruzeiro tem com Palmeiras. Uma dívida de 2 milhões de euros. Ou seja, o Wesley custará para o Internacional um pouco mais de 10 milhões de reais. Isto por 50% do jogador. O Inter está adquirindo 50% do atacante Wesley por 2 milhões de euros. E, diante dos valores e do momento atual vivido pelo jogador, não é uma negociação que me agrada. Até porque o Wesley não vem para ser titular no Internacional. Vem para compor grupo, para ser reserva de Wanderson. Que hoje, realmente, o Inter não tem um reserva para o Wanderson. Pode ter o Pedro Henrique, mas o próprio Kudê já disse que quer que o Pedro Henrique jogue como o homem mais adiantado. Que ele seja a peça de reposição como o homem mais adiantado. Não como um velocista, como um jogador, como a gente costuma dizer, um ponta de velocidade. Diante disso, realmente, hoje o Wanderson não tem um reserva com as mesmas características. Ou seja, um reserva veloz. O Wesley, apesar de não viver boa fase, é um jogador veloz. Mas eu acho muito caro pagar mais de 10 milhões de reais por 50% de um jogador que nunca se firmou em lugar nenhum e que não vive boa fase. Não é um negócio, portanto, que me agrada. Tanto pelo momento, quanto pelo valor envolvido. É uma negociação de risco. É uma contratação arriscada de um jogador que chega para compor elenco no Internacional. Só que aí entra o outro ponto importante que a gente tem que acabar analisando. Bom, se o Inter estava buscando um jogador velocista para a reserva do Wanderson, por que não mantém o Pedro Henrique? Pedro Henrique é menos jogador que o Wesley? Eu duvido muito. Não vive um bom momento. Não vive um grande momento. A gente já conversou sobre isso aqui no canal, que depois que o Pedro Henrique renovou o contrato, decaiu muito a sua qualidade dentro de campo. Mas é mais jogador que o Wesley. Então, por que não manter o Pedro Henrique? Por que ir atrás de uma contratação em outro clube, envolvendo 10 milhões de reais por 50% de um jogador que não vive boa fase e que nunca realmente foi destaque, nunca realmente se firmou em lugar nenhum. Se é assim, ao meu ver, deveria dar mais oportunidades para Pedro Henrique como reserva natural de Wanderson. E alguns colorados têm questionado nas redes sociais. Tá, Lennon? Mas não tem como o Inter fazer, então, uma troca com o Cruzeiro? Afinal, Pedro Henrique já tinha uma negociação bem avançada com o Vasco da Gama, mas agora o Cruzeiro se atravessou no negócio. Quer levar o jogador. Tem como ser uma troca? Pedro Henrique ir e o Wesley vir? Primeiro ponto, seria uma troca que não me agradaria. Mas, enfim, em termos de negócios, não. São negócios distintos. A compra de Wesley pelo Internacional não tem absolutamente nada a ver com uma possível ida de Pedro Henrique para o Cruzeiro. Vou repetir. O atacante do Internacional tinha uma negociação avançada com o Vasco da Gama, mas o Cruzeiro atravessou o negócio e deve ser o próximo destino de Pedro Henrique. Pedro Henrique, que quer deixar o Internacional justamente para ter mais oportunidades de ser titular, para ter uma minutagem maior em campo. Mas são negócios distintos, não tem absolutamente nada a ver uma coisa com a outra. E para a gente encerrar esse papo, eu quero falar muito rapidamente sobre o presidente Alessandro Barcelos. Isso porque o repórter Lucas Dias, setorista do Internacional, trouxe a informação hoje de que o presidente do Inter está em viagem, ou seja, não está em Porto Alegre. Mas o Lucas Dias acabou não conseguindo confirmar para onde o presidente foi, qual o objetivo desta viagem. Diante disso, eu conversei há pouco com uma pessoa muito importante do clube e questionei algo simples. Esta viagem seria para o Rio de Janeiro? Afinal, o Marcos Brás, vice do Flamengo, falou há poucos dias que acredita que vai dar negócio entre o Inter e o Flamengo por Thiago Maia, mas que tem alguns entraves que têm que ser resolvidos. Então eu questionei, o presidente está no Rio de Janeiro? Está lá para resolver a questão do Thiago Maia? E o que me afirmaram, categoricamente, foi o seguinte. Não, o presidente não está no Rio de Janeiro. Barcelos está em viagem, mas não está no Rio de Janeiro. E agora, com esta confirmação da compra de Wesley, possivelmente o presidente realmente esteja viajando a negócios, esteja viajando para acertar alguns reforços. Mas, repito, no momento, ao menos, o presidente ainda não foi no Rio de Janeiro resolver a questão de Thiago Maia. E antes do fim desse nosso papo, eu te convido a comentar por aqui o que tu acha dessa contratação do Wesley. Vale por este valor? Lembrando, vai ser jogador para grupo, não é para ser titular. Vale ou não vale? Deveria manter Pedro Henrique ou o Inter acerta em realmente ceder a vontade do jogador de ganhar mais minutagem e trazer o Wesley? Comenta por aqui, para a gente trocar aquela ideia bacana de sempre. Isto é Colorado, não conheceu o canal, está chegando agora. Gostou do vídeo? Me ajuda. Clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau.